Ei, fiz merda aqui. As lavadoras, vídeo 88. Crise, teste para covid. Os comentários tá na cara que vão estar desativados. Tira isso aqui pra lá. BWB09. Negativo. A LT07 hoje, ontem ela deu positivo, hoje ela testou e deu negativo. LT12 e a pichuquinha. Negativo. Todas estão fazendo teste pra covid. As máquinas tem que se cuidar também, depois até os ventiladores que vão. Agora a LES12. Que não é a LES14, viu, Pedro Emanuele? Negativo. Essa aqui, essa aqui ela só não vai porque ela tá com febre. Ela tá passando mal. Se não, elas vão falar que ela tá com covid. LTC07. Negativo. Se der positivo, ferrou. Aí vai essas daqui. Essas daqui também vão. Elas são... A casinha dela são de telejamento porque elas são pobres. E aí, vossa malandro, já cortou a tampa das lavesseques, hein. Safada. Agora... Quem vai? Agora Brastemp e BWT12. Negativo. Aquelas ali, elas tão fazendo medicamento. Aquela ali tá... Tá de regine. Aquela ali tá... Tá querendo morrer. Essa daqui, ela tá... Ela tá... Ela tá com ânsia de vômito. Quer vomitar, mas não vomita. O que mais agora vai? CWL75. Aí eu tô com medo. Não dói nada. Tô olhando a mecânica. Faz... Faz dias que eu não olho pra essa privada. Eu odeio ela. Prefiro usar o lá de dentro. Tem... Ela tem um cheiro esquisito. Ainda mais com essa cara de burra dela. Negativo. Ai. Quem mandou você ser tão gorda, né? Quem é gorda quer o Irpa 360. Tá, mas ela não tá aqui. Já é Eco Performance. Ela sempre derruba a LT2 quando ela vai passar. Negativo. Lá, 09, ela já fez hoje. Eu não filmei, mas... Deu o negativo pra ela. Agora, BWB09. Negativo. Enquanto isso sai a braço de tempo total, 9. Que é a BWL09. Negativo que deu. Então, essa aqui vai ficar lá. Ai. Escorreguei nela. Escorreguei nela. Coitado. Quebrei ela. Por mais três meses. Erro ela. Por mais três meses. Agora, essa daqui. LTR10. Negativo. CWB09. CWH-11. CWH-12. CWB09, que é a mais compacta. E a CWH-17. Prontas. Prontas. Essa. Negativo. 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 Família inteira deu negativo. Só faltou a cor CWH-22 testar. Que ela é uma das mais famosas. Ela é a famosa atrás da Amanda em T9J. Porque a Amanda em T9J é uma das mais famosas da cabeça. Agora, a LED 17. Negativo. Negativo. LTR09. Ai. A minha posição que eu fiquei, ó. Ai. Isso me mata. Isso me mata. Negativo. Agora, BLN61. Quatro quilos. Negativo. Ela tá modificada com o agitador da LA09. LTA15. Tá na cara que vai dar negativo. Negativo. Não disse? Agora, LT07. Vamos ver se ela dá positivo. Negativo. Glória a Deus. Essa máquina não para de dar positivo. Agora, LT09E. Negativo. Agora, CWG12. Consul CWG12. Todas as lavadoras estão em teste de covid. Negativo. CWL16. CWL16. Eu aposto que vai dar negativo. Negativo. Positivo. Jesus amado, ela vai ter que ficar aqui. Ela vai ter que ficar no hospital. Agora, CWG11. Mas, ela é uma graça com esse agitador multifuncional. Não quero que ele caia. Não. É pra você cair. Não. Ele é uma graça, esse agitador multifuncional. Honra, 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 honra. Negativo. Coitado da CWL16. Testou positivo. Testou positivo. Aqui tá na cara que vai dar também. Negativo. Que milagre. Ai, ai. Algo errado aqui. Ah, não. Agora é BWK15 da primeira. Primeira versão. Coitado da CWL16. Pronto. Negativo. Agora, a Intelbras, que é a última. Depois ainda vai ter os ventiladores. Negativo. Desliga essa música funk. Eu odeio funk. Também. Ainda mais que eu sou CWG. Eu também detesto, é. Dá um mau pressentimento na gente. A casa ficou mais vazia. É porque a CWL16 e a LT13B. Elas saíram. A CWL16 tá com o Covid. E a LT13B tá ali. Elas testaram o Covid ontem. E é isso, gente. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.